Música Ministro de Justiça promete, fulano setembro, passaporte rei com sanulores e nem, seito ao Timor-Leste. Ministro de Justiça, amanheu de sábado em vida sete, tem bubada que se desloca para a nação Finlândia que produz caderneta passaporte, rodebele a rua que passaporte rei com sanulores e nem, mas Timor-Leste, não é bela tendência de dançar, não é bela, mas precisa. Equipe técnica batendo de 29, hoje, gostei que se comecei no serviço inicial para a instalação, vou ser a companhia, não é bela, tem bubada que o Ministro de Justiça desloca, então, não é bela, feina a prova, então, não é ser bela, não é bela, etc., imprime, e, por mês de agosto e início de setembro, ano de setembro, foi pronta-lou-hávitar 36 mil passaportes, e foi pronta-lou-hávita uma contratação, foi por isso, que foi por essa não, foi pronta-lou-hávita para que pague, foi por isso, por isso, não é bela, apoioubamos nesses�elade comunidade do Timor-Leste, tem e-se no nome do sistema, previsto que paguele, foi por isso, apoiando nesses sida, foi por isso, por isso, devianta-lou-hávita, é proporção pelo아 отношionalidade para a cada些ância, O governante Nemos lamenta que a situação acontece para a cidadã Ida-Nehbe matá-la-Iha passaporte e não consegue transferir para a LIUR para o tratamento de saúde. O governo se esforça que resolve o problema caderneta passaporte na Ida-Nehbe. Não é lamentável, mas a situação acontece. O governo do Estado foi, na verdade, e tem atenção boa, teve que fazer o serviço nela lá para responder às necessidades, e teve a situação, a soro, ele com o passaporte. Antes, deputada bancada SINRT, Maria Goromali Barreto Hateten, paciente Ida-Roidare Sanur Sinhat, a convida, também ministra, saúde, Lajalo Despaço Urzente, a tutrata paciente, se ira em documento, lhe o passaporte, pode transferir para a LIUR. Estou agora, Timoron, atusidares, CNP, atua serviço, Austrália, obrigado, cancela, serneviazem, tampa caderneta, passaporte, Laiham. João Carlos, Marito da Costa, Tchemen.